O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Capanema, que já instaurou o inquérito para apurar os fatos. A primeira morte foi perto das oito da manhã da última quinta-feira, na comunidade rural de São João, interior de Planalto. Gilmar dos Santos foi morto por disparos de arma de fogo, disparados por José Ademar de Lima Moura, que fugiu em uma moto após o crime. De acordo com o que apurou a polícia, ao saber do assassinato, o pai de Gilmar teria perseguido o autor e, após atropelá-lo, matou José a golpes de facão. O pai, que não teve o nome divulgado, se apresentou à polícia na última sexta-feira. Ele alega que o José Ademar teria apontado essa arma de fogo para o mesmo, essa circunstância está sendo devidamente apurada. Então, acreditamos aí que o caso está bem encaminhado. A autoria do primeiro homicídio está esclarecida, mas o algoz aí, o homicídio, acabou sendo morto pelo pai da vítima. A Polícia Civil encontrou as armas usadas nos crimes. De acordo com o que apurou a polícia, Gilmar levou pelo menos cinco tiros, dois deles disparados pelas costas. Agora, as armas, tanto o revólver como o facão, foram encaminhados ao Instituto de Criminalística aqui em Francisco Beltrão e passarão por perícia. Logo chegue todo esse material, a gente vai poder concluir o inquérito com todos os indícios pertinentes e levar o caso à justiça, ao Ministério Público local. Após ouvido, o pai, que tem 69 anos, foi liberado e responderá ao processo em liberdade. A defesa informou que ele participou do velório do filho e, depois disso, se entregou e permanece à disposição da justiça. Algumas testemunhas já foram ouvidas e, nesta semana, a polícia vai ouvir as famílias para tentar apurar qual foi o motivo do primeiro assassinato. A polícia já sabe que haviam brigas antigas entre os dois.